Então, o nome de vocês, quanto tempo vocês... O meu nome é Edilene Febriere, eu moro aqui nos Estados Unidos há sete anos, sou casada com um americano, já tenho o meu green card organizado, obrigada meu Deus. E hoje a gente vem de Canérica, né, pra dar suporte e apoio ao Bolsonaro. E várias pessoas daqui... Eu sou de Dallas, tá? Cheguei ontem à noite, vim aqui para também dar um apoio ao Bolsonaro, o que ele defende realmente, o que nós defendemos. Nós não apoiamos o conservadorismo, nós não apoiamos jamais a... Nós levantamos a bandeira para Deus, para a família, para a paz e a liberdade. Nada de aborto, criança tem direito à vida. Se você não quer ter filho, proteja-se, há várias maneiras. Nós apoiamos a religião. E qual que é o calendário hoje? É ir lá na ONU? Nós vamos acompanhar a ONU, após a ONU, eu fui convidada especial para ter um almoço com o Bolsonaro. Nós também. Nós também. Fui selecionada entre cem convidados. Nós vamos ter o almoço e depois a gente já não pode passar com o Bolsonaro. Eu sou de um bom quiso. Meu quinto fora aqui. Eu vou te dar o almoço agora. Eu vou te dar o almoço. Eu vou te dar o almoço agora. Eu vou te dar o almoço. E aí